Vou-lhe falar com o nosso próximo convidado musical. Aliás, o nosso convidado musical de hoje é um fenómeno também do YouTube e agora atingiu a notoriedade que merecia. O vosso aplauso para o Paulo Sousa. Paulo, muito rapidamente. Oi. Fala-me de ti, qual é o teu projeto musical, qual é a tua proposta que tens no YouTube? Consegues definir o que é que tu és? Portanto, eu sou na categoria de músicas, sou músico, ou aspirante a músico, e só agora é que estou a começar a dar os passos em músicas originais, e é precisamente isso que eu venho aqui a apresentar hoje, um original meu, que acaba por ser um sonho para qualquer músico, que é um dia ter pessoas a cantarem as músicas que são nossas, não é? E agora estás aqui na televisão, com todo o mérito. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Obrigado. Paulo Sousa, vamos ficar então com o teu original. Muito obrigado a todos os convidados de hoje, ao Miguel Luz, ao Ant, uma palma de Sampaio. Continuiu a bater palmas para fazer aquela caminha. E ainda ao Paulo Sousa, que agora vai acabar isto em grande. Amanhã é dia da mena, depois temos a estreia da Marta Proffer e do seu bulto litoriano. Estou eu. O Nilton vai fechar a semana e eu volto depois logo a seguir ao Alvin. Um abraço, boa semana. Se fosse fácil falar, eu dizia a cantar, que não posso negar, que sou rei, tu é esma. Nem consigo escrever, com o teu quero ver, sempre que anoitecer, sempre que amanhecer. Diz que é hoje o que me vai salvar, beija-me, não quero sufocar. E por favor não me deixes nunca escapar, por entre os braços onde eu só quero estar. Se eu pudesse roubar, todo o céu para te dar, iria sem hesitar, sem tempo para pensar. Então diz que é hoje o que me vai salvar, beija-me, não quero sufocar. E por favor não me deixes nunca escapar, por entre os braços onde eu só quero estar. E então vou voar, voa até mim. E então canta, canta só para mim. E então dança, dança até o fim. E então fica, fica só para mim. Diz que é hoje o que me vai salvar, beija-me, não quero sufocar. E por favor não me deixes nunca escapar, por entre os braços onde eu só quero estar. Por entre os braços onde eu só quero estar. Muito obrigado. Esse aplauso mais forte!